Nomeado por Jesus, Espírito Santo de Deus Pra frutificar e permanecer Então levante a sua voz e exalte o nome do Senhor Jesus, Jesus, Deus te brilhar Que me escolheu, Senhor Que me escolheu E me nomeou E fui salvo, Jesus Jesus, Jesus, Deus te brilhar Que me escolheu, me nomeou, Senhor Que me escolheu, me nomeou E fui salvo Levante a sua voz e exalte o nome do Senhor Jesus, Jesus, Deus te brilhar Salve, Jesus, Deus te brilhar Amado, Deus te brilhar Amado 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 Vai declarando isso Diga amado da minha alma Amado Ele é o teu amado Ele é o teu amado 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 da minha alma Amado 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 da minha alma Amado Jesus 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 Deus te brilhar Amado 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 Que me esconderam em nome é o Senhor Que me esconderam em nome é o Senhor Amado da minha alma, eu faço as mãos declaram Amado da minha alma, declara isso Amado da minha alma Amado da minha alma Amado da minha alma Amado, isso, isso Quem te declara é o Senhor amado É o Senhor amado Adeus, 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 adeus Yeah Leva as tuas mãos e diga pra Ele que Ele é o Senhor amado Diga Jesus, tu és o meu amado Tu és o Deus, o meu filho, o Deus é a minha salvação Amado da minha alma, eu faço as mãos e diga pra Ele que Ele é o Senhor amado Amado da minha alma, eu faço as mãos e diga pra Ele que Ele é o Senhor amado Amado da minha alma, eu faço as mãos e diga pra Ele que Ele é o Senhor amado Amado da minha alma, eu faço as mãos e diga pra Ele que Ele é o Senhor amado Amado da minha alma, eu faço as mãos e diga pra Ele que Ele é o Senhor amado E me nomeou e fui salvo Oh, meu amado Oh, meu amado Tu és o meu amado Nós, nessa noite, precisamos do amor de Deus Dá um brado de júbilo aí Quais precisam do abraço de Deus, dê um brado de júbilo E esse amado está aqui nesta noite Pra abraçar você Pra mudar a história da sua vida Pra transformar a história da sua casa Eu não sei como você está nesta tarde, nesta noite Eu só sei que se você abrir o seu coração Deus pode transformar você E Deus pode fazer aquele milagre que parece impossível pra muitos Pra medicina Às vezes você precisa de um milagre dentro da tua casa Às vezes o milagre que você precisa é no teu corpo E você não sabe o que fazer Jesus disse que está a porta e bate Aquele que abrir, ele entra e ceia Eu quero te convidar nesta noite a abrir a porta do teu coração Pra deixar Jesus entrar e transformar você E quantos querem abrir essa porta nesta noite? Quantos querem abrir essa porta nesta noite? Então levante suas mãos para os céus, meu irmão Eu não sei qual é o milagre que você precisa Mas o Senhor conhece o teu coração Ele sabe o que você passa Nós vamos declarar mais uma vez isso Dizendo que Jesus é o Deus milagre E no momento que nós estivermos declarando isso Se existir alguma área na sua vida que precisa De uma transformação, de um milagre Vai acontecer nesta tarde, nesta noite No nome de Jesus Deus vai levantar, Deus vai levantar aquilo que está caído Levanta suas mãos para os céus Levanta o mais alto que você puder Exalte o nome do Senhor Jesus Diga Jesus, tu és o Deus de milagre, Senhor Tu és o Deus, a minha salvação Deus, a minha salvação Declare, declare Jesus, Jesus Jesus Jesus, meu nome Se você crê, adora, adora a Deus Adora a Deus, adora a Deus Que me expolheu E me moviou E fui salvo Jesus 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 Deus Deus, Deus de milagre, Deus de milagre Ó Deus, ó Deus, ó Deus Que me expolheu E me ouvirou E me ouvirou E me ouvirou Eu quero ver quem vai celebrar a Deus Quantos querem celebrar a Jesus? Tira o pé no chão aí Deu certo, você cercou Amigo e alma de Deus, você me falou Eu não imaginava assim, não, não Minha alva agora mudou Para o filho de Deus, você me apresentou Aquele sangue lá na cruz Me deu felicidade Me deu felicidade E a maldade me libertou Em Jesus, nova criatura Nova criatura Eu sou Vivida Em Jesus Eu escolhi Agora sou feliz Que Deus é meu Senhor Que Deus é meu Senhor E me dá o seu amor E me dá o seu amor Cuidado de mim Eu confiava Que em Jesus Eu me realizava Nem desconfiado Nem desconfiado Que em Jesus Eu me realizava Tira o pé no céu Diga, nem desconfiado Eu desconfiado Eu desconfiado Eu desconfiado Eu desconfiado Que em Jesus Eu me realizava E me realizava E me realizava Que em Jesus Eu descobri Eu descobri Que em Jesus Cuida de mim Cuida de mim mayoría de mim Cuida de mim Cuida de mim Ruida Tira o pé do chão aí, tira o pé do chão, quem tá atrás, cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Quantos querem viver o que Deus tem de melhor pra você? Dá um grito de... Eu vou perguntar, quantos querem viver? Você tem que gritar bem forte, vou viver, vamos lá Quantos querem viver? 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 Essa vida com Jesus me dá prazer É tanta alegria que invade o meu viver Nada nesse mundo vai me derrotar Com o Jesus me anou eu também posso renar Você quer viver? 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 Tira a pé no chão! Vou viver a vida abundante, Jesus me anou eu também Vou viver longe do pecado, do erro e de todo o mal Vou viver como Jesus viveu, na luz do amor de Deus Vou viver... Se você vai viver, tira o teu pé no chão e comece a ser abrador Eu também posso renar, tira o teu pé no chão e comece a ser abrador Eu também posso renar, tira o teu pé no chão e comece a ser abrador Você quer viver? 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 Como Jesus viveu Na luz e no amor de Deus Vou viver Eu quero ver você gritando Isso é que viver Isso é que viver Quero ver mais forte Isso é que viver Isso é que viver Tá fraco, tá fraco, mais alto Mais uma vez, mais forte Isso é que viver Isso é que viver Eu pergunto pra você Viver na prostituição é vida? Não Viver na mentira é vida? Não Viver nos vícios é vida? Não Viver com Jesus É viver? Eu vou perguntar de novo Quantos querem viver Na presença de Deus, aí? Vou perguntar mais uma vez Quantos querem viver Na presença de Deus, aí? Pergunta pro irmão que tá do seu lado Você quer viver na presença de Deus? Quantos querem louvar? Só que nós vamos fazer o seguinte Você vai declarar e você quer viver Mas com toda a sua fé Amém? Primeiro vamos treinar assim Tchau, tchau, tchau Eu quero ver lá em cima Eu quero ver lá em cima assim, ó Eu quero ver aí Meu, eu, eu, eu Eu, 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 eu Tá fraca, não, Drui no povo de Deus Vou ver, eu, eu, eu Eu, 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 eu E se você crê que pra viver com Jesus Você não precisa de drogas Você não precisa da prostituição Se você crê nisso, eu quero te convidar A dar uma dançada aí Dá uma dançada na presença de Deus Quem falou que Homem de Deus e mulher de Deus não dança? Dança ou não dança? Dança ou não dança? Fala pro irmão, trouxe a graça Vamos dançar, meu irmão É assim, ó Dá duas pra lá, duas pra cá Cadê a dança aí, ó? Segura na mão do irmão que tá do seu lado Vou ensinar mais forte, quer ver? Segura na mão do irmão que tá do lado Fala pro irmão, nós vamos dançar Como nós nunca fizemos em toda a nossa vida Quantos querem dançar? Quer dançar? Quer dançar? Ó Eu vou contar de um até três E você vai levar o seu irmão pro lado direito Segura na mão dele E você vai puxar aí pro lado direito Vamos treinar pra ver primeiro? Vamos lá Não para não Não para não Vem, 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 vem E você vai levar o seu irmão E você vai levar o seu irmão Vem, 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 vem E você vai Agora pro lado esquerdo Vamos lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cadê, cadê, cadê Quem tá pra lá pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Você vai entender o que eu tô querendo fazer Você quer viver Cadê, cadê, cadê Você quer viver Mais uma vez mais alto isso Você quer Mais uma vez E se você vai viver mesmo Você vai ter que sair do chão Sai do chão Já não chama isso Você quer viver Você quer viver Você quer viver Você quer viver Mais alto isso Isso Você quer viver Isso Você quer viver Você quer viver Vou viver Viver a vida a verdade que Jesus veio pra ser Viver longe do pecado, do erro e de todo o mal Viver como Jesus viveu, a luz e o amor de Deus E quantos querem viver, quantos querem viver da obra do Júbilo? Se você der vivo, tira o pé do chão! Se você der vivo, tira o pé do chão! Senhor é minha força, Deus a minha salvação Eu entro em Tua presença pelas portas de cião E me prostrarei e adorarei a Cristo, meu Senhor E me prostrarei e adorarei a Cristo, meu Senhor Por toda a vida, por toda a vida, por toda a vida minha E me prostrarei e adorarei a Cristo, meu Senhor E se você quer, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! E se você der vivo, tira o pé do chão! Vida, muita vida Vida, muita vida Me alegra, muita vida Muita vida te exalta Vida, muita vida Vida, muita vida Maravilhas, 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 Maravilhas Quantos fazem parte da geração que dança? Quantos fazem parte da geração que pula? Quantos fazem parte da geração que grita? Quem geração que grita? peer Essa é a geração que se levanta pra te adorar Corações ardendo em chamas para te louvar Em espírito, em verdade Em alta voz eu posso proclamar Essa é a geração que se levanta pra te adorar Corações ardendo em chamas para te louvar Em espírito, em verdade Em alta voz eu posso proclamar E aí? A geração é verde A geração é verde A geração é verde Essa é a geração que se levanta pra te adorar Corações atendem em chamas para te louvar Em espírito, em vento, em alta voz Em alta voz eu posso levantar Então dance, dance, geração Geração que pula, geração que pula Geração que pula, geração que pula Geração que pula, geração é Olha só, olha só Você crê que você faz parte dessa geração? Quantos creem? Dê um grito de vitória Eu vou perguntar de novo quantos creem? Dê um grito de vitória Olha pro seu irmão, fala pra ele assim, ó Você e eu, você e eu, você e eu, você e eu Mais alto, mais alto, você e eu Você e eu, você e eu, você e eu Mais alto, mais alto Você e eu, você e eu, você e eu, você e eu Então, tira o teu pé no chão, tira o teu pé no chão Mais alto, mais alto Tira, tira o teu pé no chão Geração que pula, geração que pula Geração que pula, geração que pula Geração que pula Segura na palma na mão, chão Tchau, 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 tchau Eu quero ver Cadê o grito? Mais alto Repete comigo Você vai celebrar, quem vai celebrar aí? Quem vai celebrar aí? Esse Deus que tem todo o poder que está presente aqui Eu não sei qual é a cadeia que tem se levantada sobre você Mas no nome de Jesus nós vamos quebrar todas elas nesta noite A palavra de Deus diz Eis que vos dei poder e autoridade Para pisar em serpentes, escorpiões e toda obra do inimigo Então no nome de Jesus nós vamos pisar nessa cabeça Nessa cabeça do inferno E no momento que você pisar Aquilo que tem que tentar atrapalhar você vai ser quebrado no nome de Jesus Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos criais katruplos de luas? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Face a sua própria pessoa Com uma uma única coisa Nessa cabeça doONA Música Pelo chão 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 Pelo chão